Olá, amantes da saúde natural e entusiastas das plantas curativas. Sejam bem-vindos ao nosso canal Andicas de Jardinagem. Hoje, vamos explorar o incrível mundo das plantas medicinais e seus benefícios para a saúde. Se você busca alternativas naturais para promover o bem-estar, este vídeo é para você. Prepare-se para descobrir algumas plantas notáveis e como incorporá-las em sua rotina para colher os benefícios terapêuticos. Sem mais delongas, vamos explorar o Jardim da Cura. Plantas medicinais e seus benefícios 1. Camomila, matricaria recutita. Conhecida por suas propriedades calmantes, a camomila é utilizada para aliviar o estresse, melhorar a qualidade do sono e tratar distúrbios gastrointestinais. 2. Hortelã, menta SPP. A hortelã é conhecida por suas propriedades digestivas. Pode ajudar a aliviar indigestão, náuseas e desconforto estomacal. Além disso, tem efeito refrescante e pode ser usada para chás. 3. Calêndula, calêndula oficinalis. A calêndula é reconhecida por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Pode ser usada topicamente para tratar pequenos cortes, queimaduras e irritações na pele. 4. Estinacea, estinacea purpureia. Comumente utilizada para fortalecer o sistema imunológico, a equinacea é uma aliada na prevenção e tratamento de resfriados e infecções respiratórias. 5. Alho, alium sativum. O alho é conhecido por suas propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias. Pode ser benéfico para a saúde cardiovascular e fortalecimento do sistema imunológico. 6. Alói vera, alói barba densis miller. Com propriedades cicatrizantes e anti-inflamatórias, o gel de alói vera é usado para tratar queimaduras, cortes e irritações na pele. Também pode ser consumido internamente para benefícios digestivos. 7. Gengibre, zingiber officinale. O gengibre é conhecido por suas propriedades antiemétricas, sendo eficaz contra náuseas e enjôos. Também possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. 8. Lavanda, lavandula SPP. Além de seu aroma relaxante, a lavanda é utilizada para aliviar o estresse, promover o sono e tratar dores de cabeça. Pode ser usada em infusões, óleos essenciais ou sachês. E assim concluímos nossa exploração das plantas medicinais e seus benefícios. Lembre-se de que, antes de incorporar qualquer planta medicinal em sua rotina, é aconselhável consultar um profissional de saúde. Se gostou dessas informações, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos interessados em saúde natural e se inscrever para mais conteúdo sobre o poder curativo das plantas. Até a próxima, defensores da saúde verde!